Olá pessoal, tudo bem? Daí o Tambasco, bem-vindos a mais um Daily Vlog. Nosso compromisso aqui é trazer vídeos diários e o nosso foco é o desenvolvimento do artista cristão. Sejam todos muito bem-vindos e eu peço também que você compartilhe o meu canal com as pessoas que você gosta. Afinal, aquilo que é bom pra gente, espero que seja bom pra você, a gente deseja também pro próximo, tá bom? Deixa o teu curtir, dê o joinha, notificação, todas essas coisas que os youtubers pedem pros videomakers, que eles pedem pra você, eu tô pedindo também porque isso ajuda a gente. Meu maior foco aqui é orgânico, tento fazer as coisas mais orgânicas possível, então a gente precisa realmente da ajuda e do envolvimento de vocês. Hoje eu queria falar sobre três níveis, como eu estava falando, três níveis de amizade, três níveis de relacionamento. O primeiro nível é o nível do interesse, é aquele nível onde a gente faz porque sabe que vai receber algo em troca. E com Deus a gente não se relaciona assim, porque quando a gente busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas, seja as elas, quais forem, principalmente a necessidade, vos será acrescentada. Não tô falando do prazer, não tô falando do luxo, mas tô falando daquilo que Jesus fala na palavra dele. Mas enfim, esse é um outro assunto. Quando a gente se relaciona com Deus puramente pelo interesse, quem tem a perder é a gente. Quando a gente se relaciona com as pessoas por interesse, quem tem a perder é a gente. E esse é o nível mais baixo dos três níveis que eu coloco aqui pra vocês de relacionamento. O segundo nível é o nível da obrigação, quando você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, algo de ruim vai acontecer, ou então algo de bom vai deixar de acontecer. É muito ruim você viver uma vida assim. Uma vida de obediência no sentido de obrigação. Quando você obedece, quando você é obediente, você sente prazer naquilo. Aquilo não é peso pra você. Mas quando aquilo é uma obrigação pra você, você é escravo daquilo. É diferente de obedecer a Deus, porque a gente faz por prazer. E esse é o terceiro nível. Quando a gente se relaciona com o Senhor, a gente oferta, a gente adora, a gente louva, a gente se relaciona justamente por prazer, apenas por quem Ele é. Não porque Ele vai dar pra gente. A gente se relaciona com as pessoas, e isso eu tô falando que seria o ideal, é o terceiro nível de relacionamento. A gente se relaciona pelo que a pessoa representa pra você. Quando você ama alguém, você ama a pessoa pelo que ela é. Você quer estar perto, você quer ter a pessoa perto. Quando você se relaciona pelo interesse, você traz as pessoas que podem te servir naquilo que elas servem. E se elas não te servirem em alguma coisa, elas não servem pra nada. Isso pra você. Quando você se relaciona pelo medo, pela obrigação, você acaba se frustrando. Porque você não aproveita, não desfruta o relacionamento. Você coloca um amigo na qualidade de chefe, na qualidade de poder, ou seja, você acaba não extraindo o melhor do coração daquela pessoa. Isso é difícil, porque Jesus prega totalmente o contrário. Quando a gente vai se relacionar com Deus, o nível ideal é o nível do prazer, o nível da gratidão. Se você entender que você tem muito mais motivos pra agradecer do que pra reclamar, você por si só já vai se enquadrar nesse nível, nesse terceiro nível. Agora pega uma pessoa, uma pessoa que você se relaciona. Se você parar pra analisar e fizer uma lista das virtudes dessa pessoa, você vai perceber que você tem muito mais motivo pra ser grato àquela pessoa do que a reclamar, do que a enaltecer os defeitos. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem pontos de melhoria. Senão não haveria necessidade de Jesus descer do céu pra cá pra salvar a humanidade. Porque nós, por nós mesmos, não somos merecedores. Mas a graça nos alcançou. Amém. E é assim que tem que ser. Agora, se a gente pensar por aí, por este lado, no nosso relacionamento, a gente vai ver que a gente não merece nem as amizades das pessoas. Isso já nos coloca no mesmo patamar que elas. Porque nós não nos merecemos, se for parar pra pensar. Mas essa mesma graça que nos alcançou, precisa ir pro próximo. Você precisa amar as pessoas simplesmente pelo que elas são. Você precisa entender que nós somos o corpo. Nós somos a igreja. E não eu. E não você. E quando nos unimos, formamos o corpo. Formamos a noiva. É isso que é mais importante pra todos nós. Se você tem uma banda, se você tem um ministério, ou uma empresa, um grupo, você precisa entender que todas as pessoas que estão ali se relacionando com você, às vezes, diariamente, tem muito mais a oferecer do que aquilo que você espera dela. Porque, às vezes, você está neste primeiro nível, que é o nível de interesse. A pessoa trabalha pra você, então a pessoa está te servindo. Mas se você parar pra dar uma oportunidade daquela pessoa se mostrar realmente quem ela é, onde ela pode te ajudar, talvez você descubra uma pessoa que é muito melhor do que você imagina que ela seja. Da mesma forma, você precisa encontrar pessoas que pensem da mesma forma. E isso é uma cultura. Quando você está no meio de pessoas interesseiras, você se torna interesseiro. A não ser que você seja muito forte a ponto de influenciar essas pessoas e mostrar pra elas a verdade. Que você seja a luz. Que você seja justamente essa pessoa que traz um novo pensamento. Uma pessoa que está ali pra quebrar barreiras e pra mostrar, assim como Jesus fez o tempo todo, sua vida inteira, Jesus quebrou paradigmas. Você tem que quebrar também e mostrar o lado bom da vida, o lado bom da amizade e do relacionamento. Abra-se e coloque-se sempre nesse terceiro nível, que é o terceiro nível, o nível da gratidão, do prazer, do amor, pelo amor. Leia Coríntios 13 e você vai entender um pouco mais sobre esse amor. Bom, espero que você tenha gostado dessa breve mensagem e eu quero saber quais são as suas dores. Eu quero saber o que está pegando pra você, qual a sua necessidade como artista, como servo de Deus, como músico profissional, pra que eu possa preparar um material de qualidade pra você e que a gente possa crescer juntos. porque quando eu preparo algo bom pra você, logo eu tomo aquilo pra mim também. Quando a gente estuda, pra ensinar, é o nível de aprendizado maior que a gente pode ter. Então, eu estou focado aqui em te ajudar a resolver as suas questões. E eu tenho certeza que esse nosso relacionamento diário está sendo bom pro teu crescimento e pro meu crescimento também. Isso você pode ter certeza. Tá bom? Se você quiser deixar uma pergunta aí abaixo na descrição, se você quiser entrar pra minha lista de transmissão, eu vou deixar o meu telefone que é o 11-95727-3228. Tá bom? Você pode falar comigo, fala que você quer entrar na minha lista de transmissão, porque ali a gente coloca ainda mais conteúdos, ali a gente compartilha mais oportunidades com você e você pode entrar num nível mais profundo mesmo de relacionamento nesse ponto de mentoria comigo, ok? Muito obrigado pela tua atenção e até o vídeo de amanhã. Valeu, tchau!